E aí Juninho recebe, botou na frente para o Igor, cruzamento direto, Diego acompanha, Cavalavai pela linha de fundo com o desvio do goleiro do Flamengo. Vai lá o Juan para fazer a cobrança, ele falta. Zagueiro Igor vai para a área, Tuta na primeira trave, ele rolou para o Gabriel. Aí chegou para a matéria esquerda, jogou pela linha de fundo. Gabriel, jogada pelo comando para receber na volta, o toque para o cobertura. O Leandro fica desesperado, o Gabriel se posicionou para receber. Ele tentou o toque para o cobertura, o goleiro do Flamengo sentiu que a bola ia para fora. Só depois que ele olha para o Leandro que ele dá uma conferida, né? Devolvendo no Juan, balançou o corpo, ganhou do Jonatas, adiantou, devolução para o Juan, jogada é boa, foi para o chão, o Juan Luiz Antônio marca, penalti! Penalidade máxima para o Fluminense! Ricardo Lopes não se conforma com a marcação. Juan ficou no chão, o Juiz estava muito próximo da jogada. Olha o Juan, Ricardo Lopes com ele, botou na frente, José Roberto Reit. Olha, na minha opinião, o jogador, vamos acompanhar esse ângulo aqui, olha, ele toca a bola, a perna direita do jogador do Flamengo com o trás, dá um toque no jogador do Fluminense, olha lá, ele chegou, olha lá, esse é o pé, ele bateu e no momento o jogador caiu. Chegou a tocar mais. Essa é a dúvida, porque na velocidade, que é essa imagem que nós vimos, o take anterior, dá a impressão que não toca, né? Exatamente. Havendo o toque, a penalidade foi bem marcada, o lance é complicado, é um lance difícil, mas na minha opinião, ele dá o torrão, olha aí, olha aí, ele toca, ele tá, se voltar a imagem vai ver que ele dá uma picada, fica pequena, e isso desequilibra, olha lá, ele toca e desequilibra. Tuta vai para a cobrança. Quem fez o pênalti em quem? Ricardo Lopes, no Juan. Vai lá o Tuta para fazer a cobrança. O Fluminense pode sair à frente, a torcida do Fluminense canta, canta a bênção João de Deus do Maracanã. Há 25 anos que esse canto faz parte da torcida do Fluminense. Tuta na cobrança do pênalti. O goleiro Diego no meio do gol, Luiz Antônio Silva Santos se posiciona, o assistente fica na linha de fundo. Ele que marca se o goleiro adianta ou não. Vai a concentração do Tuta. Tuta já fez quatro gols no campeonato estadual. Atenção, partiu, Tuta bateu. Gol! Gol do Fluminense! Tuta de pênalti, abre o placar no Maracanã. O goleiro Diego saiu para o canto direito. Tuta bateu praticamente no meio do gol. Para levantar a torcida tricolor no Maracanã e em todo o Brasil. Aí botou à frente. Se manda o Diego. Adiantou para o Tuta. Leandro está livre. Olha o Tuta. Tentou para o Leandro. A chance do segundo bateu. Gol do Fluminense! Leandro número oito! O contra-ataque do Fluminense foi impressionante. De voar para o Diego. De Diego para a Tuta. Aí para Leandro. Categoria na saída do Diego do Flamengo no gol. Para tocar de pé direito de Mancinho. E fazer dois para o Fluminense. Zero para o Flamengo. Segundo gol do Leandro com a camisa do Fluminense. Teve muita categoria. Foi dúvida para o jogo. Teve uma luxação de clavícula no sábado passado. E foi para a galera para comemorar Leandro. Aí ele joga no André Santos. Júnior. Recebendo ali pela meia esquerda. Tentou no comando. Tabelinha. Bola para o André Santos. Limpou para o pé direito o André Santos na hora de chutar. Perdeu o pulo da jogada do André Santos. E o Gabriel joga pela linha de fundo. Se manda o Diego. A luta vai pelo comando. O Alex se vê na ponta esquerda. Jogada individual sensacional do Diego. Pintou um golaço. O Diego defende. Que lance fez o Diego do Fluminense. Júnior. 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 Tentou no comando para o Dimba. Muito forte. Kleber saiu tranquilo para fazer a defesa. E a defesa vai abrir mais no momento. Porque vai sair o lateral esquerdo. Camisa 6 do André Santos. E vai entrar ao meio campo o Adrianinho com a número 18. Até compreendo que o Flamengo está com tudo ou nada. Evidentemente vai ter que dar espaço. Mas acho que está exagerando um pouco. Nessa doação de espaço. Olha o Fluminense aí. Olha o Juninho chegando. Vai tentar daí Juninho. Preferiu rolar para o Tuta. Rolou no comando do Gabriel. O Juiz está marcando o impedimento. O Alex e o Gabriel se posicionaram à frente. Será que os dois? Olha lá. Os dois. Os dois. O Gabriel é o que vai fazer o gol que está mais à frente. Impedimento, né? Tranquilamente. Aí tem liberdade lá pelo lado esquerdo. Alex vai para o comando. Ele tentou para o Alex. Alex dominou. Mateu bonito. Gol! O do Fluminense! Alex faz o terceiro. Passe de Juan. O garoto Alex dominou. Na saída de Diego. Teve tranquilidade em categoria. Para bater bonito. De pé direito. A bala tocou na trave. Entrou. Alex faz o sétimo dele no campeonato. Volta por cima desse garoto. Chegou a pensar, depois de uma conclusão séria, a abandonar a carreira. E teve no Abel, segundo ele mesmo, o paisão que precisava. Para reencontrar o caminho do prazer de jogar. E a disposição de buscar uma recuperação, comprovável em alguns momentos. Faz sete gols no campeonato. E tem o senhor Nobel vacionado pela torcida do Fluminense. 3 a 0, Noronha. Aí Preto, Casagrande, reaparecendo no time do Fluminense. Ele pega bem de fora da área o Preto, hein? Levou para o pé direito. Levou sorte. Bateu para o cobertura. Gol! 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 Da Fluminense! Pronto, Casagrande, faz o quarto no Maracanã. Tentou um chute. Agora tocou nas pernas do adversário. Ele levou sorte. Veja que ela toca e volta. E aí ele teve enorme categoria. Para de pé direito. Encobrir o goleiro Diego e fazer o primeiro gol dele. No campeonato estadual. E deixar o Fluminense agora com as duas mãos e os dois pés na decisão do campeonato carioca. 4 a 0, Fluminense. Mais um gol bonito do Fluminense, né? O toquezinho por baixo. Cobrindo o bom goleiro Diego, que nada podia fazer. E o Fluminense resolve a parada. Não dá mais para o Fluminense, não. E o Fluminense tem essa falta aí. Aí lá o Felipe Gabriel faz o levantamento. Ela passa por todo mundo. Vai sobrar com o Geninho. Dominando a linha de fundo. Fez o cruzamento direto. O Klepper jogou para fora esse campeio. Termina em Mojimirim. São Paulo e Santos empatam em 0 a 0. São Paulo comemora o título de campeão paulista de 2005 no Paulistão por pontos corridos. Luiz. Diga. O Fluminense volta a redonda na final. Vai ser o primeiro confronto entre as equipes titulares dos dois times. O Fluminense volta a redonda jogado com times reservas agora na passada. A vitória do Fluminense por 3 a 2. Olha o Adrianinho. Ele chuta forte de esquerda. Experimentou. Klepper joga pela linha de fundo. Fernando Flamengo. Vem um chute bonito. Na trave. Na trave. A bola voltou para o Zinho. Bateu de fora. Gol. Do Flamengo. Zinho. Um domingo dolorido para a torcida rubro-negra. Que o time vê a desclassificação latente no campeonato estadual. E a despedida de um dos seus grandes ídolos. Nos minutos finais o Zinho consegue fazer um gol para encerrar sua participação. No campeonato do Carioca e talvez encerrar a própria carreira com um gol que ele não comemora. Sai cabisbaixo e é verdade. Mas é um momento especial que o futebol reserva e reserva sempre para os grandes. E o Zinho está inserido entre eles. Tetra campeão mundial de futebol com a seleção em 94.